O que eu sinto não é mais um segredo Eu soube que passou alguém assim Pra me amar e me dar de mim Eu também vou te contribuir Tudo aquilo que tem feito por mim Pra eu poder te fazer mais feliz E ser tudo que você sempre quis Quando você chorar Eu vou estar aqui pra te amassar 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 Palavras bem sempre vão adiantar Mas você verá escrita no meu olhar Eu vou estar aqui pra te amassar Eu vou estar aqui pra te amassar Eu vou estar aqui pra te amassar Mal Black Lazy Talvez eu sempre dou adiantar Mas você verá Espírita do meu amor Amor Jamais deixado Você Olha pra mim Vem em meus olhos Jamais deixarei Você Você